Repararam uma coisa? Todo mundo que usa esse vestidinho curtinho que a gente vulgarmente chama de abajur de bicicleta Quer dizer... Todo mundo fica puxando o tempo todo pra baixo Vocês já repararam que a Anitta fica o tempo todo puxando pra cima, mano? Maravilhosa! Por isso que ela é foda, entendeu? Eu cantei uma letra inteira aqui que ninguém sabe, eu sou uma calça do vestido vazio, entendeu? Não seita aí, Rosa! Aqui, ó! Quero ver a sua mesa!